Decore começando o ano na Casa Primori com o diretor Bruno Budóia. Bruno, 2021 foi um ano de muito crescimento para a Casa Primori. Muitas razões para comemorar? Isso aí, Lelinha. Um ano desafiador para a gente, né? Assim, um ano que a Casa Primori cresceu muito, né? Foi um ano que eu não esperava muito de 2021, mas, igual eu falei, foi um ano que me surpreendeu. Teve muitas obras esse ano, a gente executou muita obra. Projetos básicos a projetos ousados, né? Foi o ano da magia da obra, assim, que a gente vai mostrar um pouco do nosso trabalho ao público. Então, assim, aliás, o melhor de tudo foi o quê? Que no final da venda o cliente acaba virando nossos amigos, né? Bom, isso é um termômetro enorme, né? Porque vocês que trabalham com esquadrias, com vidros, os clientes chegam até vocês e a gente está tendo essa experiência no Magia da Obra. Foi legal você mencionar o Magia da Obra, esse reality que no último bloco tem aí Magia da Obra com episódio novo. E a Casa Primori traz todo o produto e o trabalho de vocês. E a gente nota que vocês chegam, o cliente chega até vocês muito no início, né? Logo que se tem o projeto em mãos, já vem até a Casa Primori. E, na verdade, a execução, a instalação é lá no final. Quer dizer, vocês têm um longo trajeto no percurso da obra junto com os clientes, então finalizar tudo isso e os clientes se tornarem amigos é sinal de um excelente trabalho. É isso mesmo, Alinha. Porque, na verdade, quando o cliente vem até nós, ele vem comprar as esquadrias, mas ele quer uma solução para as esquadrias. Porque como a gente faz sobre medidas, então a gente sempre dá uma ideia para ele de fazer um voo maior, um projeto diferenciado, um projeto de brise, uma porta diferente, sistema de abertura. Então, na verdade, a Casa Primori não fabrica só esquadria, ela dá a solução para as esquadrias. E hoje em dia deve ter muita coisa para você solucionar, né, Bruno? Porque os projetos a gente nota, aqui no Decor mesmo a gente vê muito. Hoje, todo mundo quer grandes vãos, essa coisa da área gourmet integrada, do living, da casa integrada. Essa casa integrada, ela é um grande salão, com grandes vãos, que, na verdade, hoje, o que antigamente era simplesmente uma porta convencional, hoje são essas grandes esquadrias que abrem e fecham? Isso mesmo. Hoje, se você parar para analisar, o pessoal está substituindo a venaria por esquadria. Então, se a gente parar para pensar, dentro de uma casa, de uma área gourmet, tem menos parede e mais esquadria. Então, assim, você pode ver, tem vãos de 5 metros de altura, 6 metros de altura de porta de correr, por 16 metros de comprimento. Então, assim, é bem ousado mesmo os projetos que nós fazemos. Falando em altura, a gente levou uma matéria que foi super bacana, de uma porta enorme de um projeto que vocês fizeram. Lembra? Uma porta que, com um dedinho, assim, a gente abria ela. Quer dizer, além de tudo, além da solução, em termos de tamanho, de altura, uma porta extremamente leve. Exatamente. Esse projeto, em referência, é uma porta pivotante que nós fizemos, que ela, se eu não me engano, tinha 6, 5,80 de altura por 2 e pouquinho de largura, né? Então, assim, todo projeto que chega, que não é padrão, a gente tem um setor de engenharia, que a gente passa para as pessoas fazerem os cálculos certinho, para que não haja nenhum problema no futuro. Então, é tudo, tem um projetinho, tudo sob medida. E essas esquadrias, elas são feitas em alumínio e PVC? Isso, correto. Aí vai do gosto do cliente. A gente tem a opção de alumínio e tem a opção de PVC. E qual que é a diferença delas? Belém, as duas, ambas, são ótimas qualidades. São gostos e aplicações diferentes. Então, se a gente parar para pensar, o alumínio, o alumínio é um produto maravilhoso, né? O produto tem uma resistência boa, só que ele não tem os mesmos benefícios que o PVC tem. O benefício te dá alguns benefícios, o PVC te dá alguns benefícios a mais que o alumínio. Quais são eles? Conforto acústico, conforto térmico, durabilidade, manutenção. Então, por exemplo, o PVC que nós utilizamos é um material alemão, que hoje praticamente é um dos melhores materiais do mundo em referência a portas e janelas. Então, a Casa Primori fabrica esse material. A matéria-prima de vocês, porque é importante falar que a Casa Primori vocês fabricam. E a matéria-prima toda é uma matéria-prima de excelência. Exatamente. Hoje, a gente procura sempre trabalhar com os melhores materiais no mercado. A nossa prioridade é qualidade, acima de tudo, acima de preço, acima de tudo. A nossa prioridade sempre é qualidade. Bruno, agora conta pra gente. Eu sei que tem muitos projetos, não sei se é possível você lembrar de todos eles, mas dentre todos os últimos projetos aí, talvez até do último ano, qual que você diria que foi o projeto mais desafiador? Na verdade, tem vários. Toda casa, e diferente dela, é um projeto desafiador, porque são coisas que não é padrão, tudo é sob medida. Então, a gente está com um projeto de atendamento agora, nesse momento, na Fazenda Santa Maria, que é uma casa gigantesca, onde vão de 17 metros de comprimento por folhas de quase 5 metros de altura. Nossa, 17 metros? Exatamente, é. Gente, deve ser... É um projeto gigantesco, que é onde, quando eu falei pra você, que lá tem mais esquadrinhas do que alvenaria. Então, toda a área gourmet dele é com porta. Então, ele tem a opção de abrir toda a área gourmet dele, que é um ambiente, assim, muito grande, né? Então, a gente sempre utiliza, igual eu te falei, como a gente tem um setor de engenharia, a gente calcula pra tentar fazer o maior vão possível numa peça única de vidro, sem divisão, pra não ter aquela junta seca, pra não ter união e nada, né? Pra ter aquela visão mais limpa possível, né? Por isso que a Casa Primora, a gente pode definir, então, como uma empresa que traz soluções em esquadrias. Exatamente, isso mesmo. E vidros também, é importante a gente falar, porque essas casas hoje, além das esquadrias, existe um volume de vidro enorme, né? Isso, na verdade, a gente não fabrica só esquadrias, nós revendemos também parte de vidro. O que que são a parte de vidro? Todo sistema de guarda-corpo de casa, nós fazemos, sistema embutido, sistema com torrinha, sistema com botão, box, espelho, toda essa parte que envolve os vidros, a Casa Primora faz também. Então, normalmente, quando o cliente vem até nós, nós executamos o projeto inteiro do cliente, desde a esquadria até na parte da decoração, o que que é? A decoração é box, espelho, guarda-corpo, então a gente faz todo esse projeto pra ele, né? Vocês estão de parabéns, 2022 aí, tem showroom novo chegando? Exatamente, novidade, 2022. É, e aqui o nosso decoração vai trazer, Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso decoração, e eu aproveito a oportunidade pra te agradecer como cliente, obrigada por o trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Eu quero agradecer o privilégio de ter você como cliente, né? Até, no caso, viramos amigos, né? Decorrer dessa obra, e eu tenho certeza que tudo vai ficar espetacular na sua casa. Imagina, eu que te agradeço mais uma vez. E é o nosso decore, levando tudo do universo da arquitetura e decoração pra você.